O Anjo da Aliança Hoje, vamos para o livro de Malaquias capítulo 3 e estudemos sobre o Anjo da Aliança. Capítulo 3, versículo 1 Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais o Anjo da Aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Ourives e como a potaça dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando Deus vier a esta terra, como ele aparecerá? Deus já predisse sobre esse assunto através do profeta Malaquias. Deus, a quem temos ansiado, virá a esta terra como o Anjo da Aliança. E antes de sua vinda, ele certamente enviará um mensageiro para preparar o caminho para ele. Primeiro, vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 11, para entender a relação entre essa profecia e o seu cumprimento. Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro e também quem é o Anjo da Aliança que vem depois dele? Capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Aqui, Jesus está ensinando como João Batista está profetizado na Bíblia. Versículo 7. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que é saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito, Eis aí eu envio diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aquele que foi enviado primeiro por Deus foi João Batista. João Batista foi aquele que foi enviado a esta terra com a missão de ir diante de Cristo e preparar o caminho para Deus. Então, as figuras proféticas no livro de Malaquias, capítulo 3, são João Batista e aquele que aparece depois de João Batista. João Batista foi enviado para preparar o caminho para aquele que virá depois dele. que virá a esta terra como o anjo da aliança. Então, vamos verificar por quem João foi enviado à terra para preparar o caminho. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 1, juntos. Vejamos em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João, aqui, esse João é João Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, Após mim vem um varão. De acordo com o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, alguém deve vir a esta terra primeiro para preparar o caminho para Deus. Quem é ele? É João Batista. Depois disso, quem viria à terra? O anjo da aliança viria. Essa é a cena em que João Batista testifica sobre quem é o anjo da aliança. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse, Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Então, podemos entender completamente a profecia do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O mensageiro enviado para preparar o caminho de Deus é João Batista. Quem é o anjo da aliança que veio depois de João Batista? Ele é Jesus. Jesus veio a esta terra com a missão de anjo da aliança. Ele veio a esta terra como o anjo da aliança, e através da aliança, Ele permitiu que nós, que estávamos destinados a morrer por causa do pecado, nos arrependêssemos e nos redimíssemos dos nossos pecados. Ainda assim, Ele veio a esta terra de novo, não é? Por que Ele veio? Por que a aliança foi quebrada? A aliança foi completamente destruída. Sem a aliança, não podemos ser salvos. É por isso que Ele veio a esta terra pela segunda vez, para restaurar a aliança que foi perdida e para nos salvar. Já que Ele veio a esta terra pela segunda vez como o anjo da aliança, Ele deve firmemente estabelecer a aliança mais de uma vez, certo? Ele deve estabelecer a aliança. De fato, Ele restaurou a aliança nesta terra, a aliança que foi estabelecida no passado e ascendeu ao céu. A aliança que foi estabelecida no passado e ascendeu ao céu.